Fala aí galera, aqui é o Falario e galera, sim, estamos aqui para mais um vídeo de FIZERGORFISH, galera. Peço logo deixe que vocês deixem, mas o like para mostrar se vocês gostem de FIZERGORFISH e se inscrevam no nosso canal para deixar uma forcinha. Galera, estamos aqui com a moreia verde e galera, tente trazer logo de cara uma má notícia para quem gosta de FIZERGORFISH. Galera, infelizmente a série vai acabar, porque eu já gravei com todas as skins, todos os peixes, incluindo as skins zumbis, então a série vai ter que acabar. Olha lá, só aqui galera, a série vai retornar quando sair novidades, que quando sair novidades podem postar que as novidades vão estar aqui no canal. Enfim, estou me alimentando aqui dessas estrelas do mar e daquele cogumelo do mar, fruto do mar, vou chamar de fruto do mar. Estão comendo aqui essas estrelas do mar. Enfim, vamos prosseguir aqui, tem mais uma estrela do mar ali, maravilha. Duas, três estrelas do mar. Hoje é nosso dia de sorte galera, realmente. Ae, peguei galera. Sumiu! Galera, sumiu! Virou fantasma. Ai, eu fico do mar. Desapareceu, fez chacalacalai e bum, né? Soltou bomba de fumaça aqui. Vocês viram galera, desapareceu sem mais nem menos. Ziu! Né? Ai bota. Uuuu! Ah, titanite. Titanite escorre para salvar sua vida, porque ele pode me comer sem mastigar. Vamos comer, vamos comer, vamos comer. Uh, 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 uh. Taran, tss, taran, tss, taran, tss, taran, taran, taran. É tipo isso que está acontecendo comigo. Vou olhar um pouco pra frente pra ver se não tem nenhum predador mais forte do que ela ali. Gente. Um tubarão branco parado ali. Tá morto? Acho que tá lá. Acho que tá. Não posso afirmar. Não tá mexendo na ladadeira. É, foi eliminado galera. Se eu morder ele vai reagir. Não, não. Tá, foi eliminado por algum peixe. Só sei que hoje é meu dia de... Hoje tá sendo um dia que eu tô tendo extra sorte galera. Porque não é todo dia que se encontra um tubarão branco aqui como o Rango, né? Então, vamos nos alimentar aqui que é melhor. Uh, me peguei, maravilhoso. Errou. Tá tentando puxar esse pedacinho que tá aqui boiando. Sumiu também. Enfim, vamos nos alimentar aqui que é sucesso. Vamos continuar comendo aqui galera. Comendo loucamente tubarão branco. Porque hoje eu tive extra sorte. E não é todo dia que se tem uma extra sorte como essa que eu tive hoje. Moréia verde, destransforma paranzo. Eita galera, eu tô zoando aqui que eu sei lá porque resolvi fazer isso. Nossa, tem um bifinho ali lá embaixo. Vou pegar. Olha o ossinho lá. Tem um osso lá embaixo. Tá afundando. O osso é pesado, né? Então, beleza. O osso tá bastante XP. É importante o osso. Olha pra cima. Os meus bifes continuam. Meus não, mas eu encontrei. Então, achado não é roubado. Só que não, mas beleza. Vamos fingir que foi pura sorte de ter encontrado um tubarão branco no meio do nada, dando sopa. Vou fingir que foi pura coincidência. Fui eu que cacei isso aqui, não. Alguém caçou, deixou lá e eu vou comer. Desperdício de comida, galera. Vai ficar apodrecendo aqui no mar. E além de ser um desperdício de comida, ainda fica fedendo na área. Então, tô fazendo serviço aqui, né? De limpeza. Aproveitando e ia ficando mais forte e enchendo meu estômago. Eeeh. Enfim. Vamos comer aqui. Maravilha. Nível 9. Eu acho que quando comer esse aqui eu vou estar nível 11 ou nível 10. Ou mais. Ou menos. Não sei. Enfim. Nunca se sabe. Eu não tenho estima. Eu não sei corretamente o que pode ser e o que não pode ser. 10. Então vai ser nível 11, galera. Vai ser nível 11 ou mais. Quando a gente é nível 10 a gente já chegou. Então, tecnicamente não tem como virar nível 9. Então, aí é nível 11. Eu vou te apostar nível 10 e nível 11. Acertei. Enfim. Vamos prosseguir aqui. Nham. 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 Enfim. Andou 14 de dano. Eeeh. Enfim. Vou continuar comendo. Continua. Continua comendo sem prece piedade, galera. Aê. Beleza. Ah. Um fruto. Uma estrela marinha e um fruto do mar. Maravilha. Vai ser ótimo pra ir. Nossa. São duas estrelas do mar. E essa aqui, galera. Como hoje é o meu último episódio da série, né? A não ser de sair novidade. O jogo tá me dando sorte, véi. Tô louco. Isso. Alguém tá me trolando, véi. Alguém tá me trolando, alguém chamado jogo. Né? Porque... Uau. Deixa eu calar, calar. Desapareceu. Alguém tá me zoando aqui. Alguém tá bem zoeirinho aqui, galera. Alguém gostou da zoeira aqui. Alguém é amigo da zoeira aqui. Aê. Peguei um. Peguei... Eu mordi dois. Só que eu perdi os dois. Aê. Eu ganhei. Peguei um. Os titinhos escapados. Nossa. Saiu lá na China. Como é que você fez tão longe, bicho? E agora, galera? É hora da minha mágica. Médica. Eu grudo aqui, ó. E fico quietinho. Iá. Peguei, galera. Minha espreita deu certo. Vou tentar de novo. Essa foi muito épica, galera. Tududududu. Tudududu. Tch. Desculpa. Desculpa. Aê. Vamos lá. Aê. Peguei. Errou. Não, só consegui acertar uma mordida. Uma mísera mordida. Aê. Minha mordida. Agora sim. Vamos fazer minha espreita novamente. Vou grudar aqui no olho. Só. Nossa. Sobrou um. Beleza. Os outros devem ter fugido. E outros devem ter sido comidos pela minha moreia. Enfim. Só sei que vou grudar aqui. E ficar quietinho. Ah. 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 Meu olho. Enfim. Bom, galera. Então, eu fico por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueçam desse like. Favorito. Compartilhe com seus familiares. Amigos. Colegas. Todo mundo que você acha que vai gostar do nosso canal. E nossos vídeos. Galera. Se você não se inscreveu no nosso canal. Se inscreva agora para não esquecer. Agora. Se você está inscrito. Mas não esquece. Aviso sobre os nossos vídeos. Basta se clicar no sininho. Que está lá no botão. Inscrito. Na página principal do canal. Assim vocês se gravam. Aviso quando saírem. Os vídeos novos. E foi isso. Fui. Tchau. Tchau.